Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Fox Inora Included na nossa base bomba relógio e teve atualização, teve atualização aí no jogo, muita coisa foi mudada em termos de correção de bugs e melhoramento de otimização, bastante coisa foi mexida. Dentre essas coisas que foram mexidas, parece que agora você vai para o item, agora já está indo para o item. Lembra que alguns vídeos atrás eu falei quando você clicava no item não ia, então agora vai. O que mais que eles mexeram? Parece que o foguete está meio bugado, por isso que estava dando aquele problema daquele episódio passado lá, do foguete chegar e eu não consegui lançar porque o astronauta anterior continuava marcado. Mas isso está acontecendo porque essa cápsula pequena, ela está permitindo que mais de um duplicante seja lançada. Porém, na informação da cápsula, ela mostra que ela só carrega um duplicante, entendeu? Então ela está meio bugada ainda e parece que eles alteraram também a cápsula grande aqui, porque na informação dela está mostrando que ela leva até 10 duplicantes, mas na verdade ela levava 3. Não sei se eles vão corrigir isso aqui. Por isso que é complicado fazer vídeos específicos durante um Alpha. E se eu tivesse feito alguma coisa referente a foguetes estaria tudo zoado agora já. E sobre os bichos também, o plug slug já foi todo mexido. Então, por enquanto, vamos aguardar sair do Alpha. Parece que já anunciaram o lançamento da DLC, vai ser dia 8 de dezembro. Vamos aguardar para ver se é verdade mesmo, né? Vamos ver. Mas é o preview, tá? Não é a DLC completa já, é preview. Bom, vamos lá. O que eu quero fazer aqui? Eu quero, primeiramente, avisar a todos que a área de membros do canal já está liberada, tá? Ela não está completamente configurada, mas quem já quiser ir ajudando aí, quiser já virar membro, já já está liberado, já pode se inscrever, já tem várias opções de membro aí, desde valores bem baixos, né? Até valores astronômicos aí. É, os valores astronômicos são mais uma brincadeira, né? Os valores padrões mesmo é de 30 reais para baixo. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, o foguete a dióxido de carbono também carrega 3 módulos, então não adianta eu querer levar essa carga aqui de gás, né? Vamos brincar um pouquinho nesse episódio aqui de carregar material entre os planetas, né? Ah, Marcelo, por que você não fez o robôzinho rover? Eu achei ele meio ruim, por enquanto, pelo menos, tá? Ele desce lá e aí ele dá uma adiantada para você, mas aí acaba a bateria dele e já era. Então, eu achei ele meio fraco, por enquanto. Vamos ver se depois dá uma melhorada nele, se dá um jeito de fazer uma recarga solar nele, alguma coisa assim. Mas, por enquanto, eu estou achando que ele está meio fraco. Aqui, por enquanto, tem bastante coisa para fazer nessa base aqui. Deixa eu dar uma olhada como é que está em res. O que eu percebi é que no primeiro asteroide você fabrica seu oxigênio baseado em terra poluída. No segundo asteroide, aparentemente, você fabrica seu oxigênio baseado em ferrugem. Tá vendo? Eu já coloquei aqui para fazer o oxigênio aqui. O cloro vai descer, né? E não tem muito problema ter cloro nesse asteroide, porque você tem a vinha saleiro. Então, ela consome todo o cloro que você produzir aí com o desoxigenador de ferrugem. Ela vai consumir. E nesse episódio, nesse episódio, nesse asteroide, no terceiro asteroide, aparentemente, a melhor maneira de se produzir oxigênio é com a... É com a célula eletrolítica mesmo. Está baseada aí que tem bastante água aí. Tem muita água limpa nesse asteroide aqui. Você também pode usar, por exemplo... Deixa eu ver. Acho que basicamente é isso. Tem alga também nesse asteroide, no limo. Mas, sei lá, acho que não vale muito a pena. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse asteroide aqui num polo produtor de caniço. Já que o caniço já está aqui... Ah, não era para ter aberto aqui a água toda. Ponto de água aqui para cair. Ah, tem algumas gramas. Não, tem bastante, hein? Cabeção. Na verdade, era só ter aberto aqui, né? E abre aqui. Aí, beleza. Eu vou fazer aqui o quê? Fazer uma bomba? Já estão já tudo parados, já. Ó, bomba aqui. Abre aqui. Essa bomba aqui, ela vai bombear. Sacar para cima, que aí eu consigo pegar toda a área. Vai transformar toda essa água poluída aí em caniço. Isso aqui vai estar ligado... Está aqui. Está aqui de... Bom, por enquanto não tem germes, né? É... O que eu tenho que fazer aqui para começar a transportar material? Eu preciso fazer o esqueminha aqui das cápsulas. Ah, Marcelo, mas você pode construir... É... Armazenador dentro da cápsula para carregar as coisas. Sim, eu posso. Só que o duplicante vai ter que ir até lá e voltar. Tá? Então, se eu fizer um sistema de abastecimento automático, por exemplo, pegar essa área aqui, ó. Pegar essa área aqui. Caramba, pior que eu coloquei esse negócio aqui. Acho que eles já estão enchendo, já está indo para o último, já. E construir aqui o módulo aqui, né? Para carregar... Os sólidos, né? Só que eu tenho que trazer um foguete. O que eles vão construindo aqui? Vamos dar um pulo lá em... Mirror Sent. Aqui está ok. Está tudo ok. Nasceu um monte de... Groobie, groobie. Deixa eu ver aqui. Nasceu mais uma plug slug aqui. Está dando certo, né? Porque eu estou fazendo as plug slugs... É... Ficarem selvagens e está aumentando a quantidade delas. Agora eu estou com seis plug slugs porque eu estou usando a incubadora. Então eu estou acelerando o processo do ovo... Ela pegou ela e levou para cá. Só que ficou pouco espaço aqui agora, né? Eu vou ter que tirar algumas baterias daqui. Tirar duas aqui. Tirar duas daqui. Montar. Montar. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada nesse foguete aqui. Se não está enrolando tanto aqui para acontecer. Provavelmente eles não estão descontro... Talvez eles não estão descontro... Porque está longe, mano. Olha só frescura mesmo. É... Então esse aqui é o cargo bay, né? Ele... Carrega 500 quilos. Eu estou achando pouco. Pelo menos por enquanto. Por isso que o pessoal está preferindo pôr o armazenador dentro da cápsula. Faz sentido. O negócio tinha que carregar pelo menos a mesma quantidade que o armazenador carrega. Pelo menos 20 toneladas. Pelo menos. Você coloca o... Você pousa o foguete. Você enche os armazenadores aqui dentro aqui e leva tudo embora. Nem precisa desses módulos aqui. Nem precisa. Ou eles devem proibir de colocar armazenador aqui dentro. Ou eles têm que corrigir isso aqui. Quer dizer... Proíbe de colocar armazenador aqui dentro e corrige a baía de carga, né? Então fica complicado desse jeito que está por enquanto. Você tem que levar alguém pra lá. Se for pra levar alguém pra lá, acho que tem que ser o Alexandre, né? Que é o meu pesquisador pra ele pesquisar em volta. Aparentemente você não está conseguindo pesquisar mais do que... Três asteroides. Tipo, tem outros asteroides aqui em volta. Mas a gente não consegue alcançar eles. A gente não consegue alcançar. Eles ficam a mais de seis de distância. Então o foguete a dióxido de carbono não tem... Essa capacidade de chegar até esses novos. Infelizmente, né? Infelizmente. Vai ficar aí na vontade até o dia oito, né? Dia oito a gente vai saber como é que faz pra... Explorar o restante do mapa, né? Eu vou levar o... O Alexandre pra cá pra ele fazer a exploração. Deixa eu... Esse módulo vai. Isso aqui vai. Isso aqui vai. Deixa eu só preparar lá pra receber o Alexandre. Posso fazer aqui. Tem um banheiro só aqui. Tá complicado, né? Eu preciso arrumar essa área aqui. Preciso arrumar essa área. Fazer o seguinte. Fazer quatro de altura aqui. Ó, tem um caniço aqui. Fazer quatro de altura aqui. E vou mudar. Fazer um quarto melhor aqui. Melhorar a situação aqui com o Alexandre. Será que se ele vier pra cá eu... Fica assim, ó. Nem consegue enxergar aqui. Eu tô maluco. Aqui, né? Aí, beleza. Aí aqui eu vou fazer estações de traje também. Pelo menos seis duplicantes, né? Um, dois, três, quatro. Três duplicantes eu tenho que fazer dois quartos. Pra cama grande. Aqui. Vou tirar o ponto de checagem. Pra eles não soltarem. Eu vou ter que colocar a geladeira aqui, né? Essa comida minha vai... A Jana. Tem que ter quebrado aqui, né? E ela dentro do buraco aqui. E aí, ela dentro do buraco aqui. Ela é bruta. Aqui. Está de nove nessa cadeira. Ficava pra trás, Jana. Claro que vai ter um vagalume ali. Já coloquei para fazer infinito aqui, vou plantar caniço, nosso polo, o cabeção. Polo produtor de caniço, na verdade eu não, não, peraí, não é isso não, é o Balan, não, é o Malcavian, o Malcavian tem que ir lá, ele tem que pegar uns bichos, trazer uns bichos para cá. Trazer DRECO, trazer DRECO e trazer uma CUTIA. Fazer um contrabanda. Está preso. Colocar. Pegar essa geladeira aí mano. Já vão tirando já. Trazer o bicho para cá. Colocar o cabeão para ele pegar essa CUTIA aqui. Passar. Vou botar lá no foguete. Aqui dentro. Bicho não precisa de oxigênio nem de nada, eles morrem em 10 ciclos, então depois de ficar faminto né. Só como eles são selvagens eles nem morrem de fome. Não vale a pena tá. Pelo menos por enquanto não vale a pena você perder tempo fazendo um mini apartamentozinho dentro desse módulo aqui. E deixa para depois do dia 8 tá. Depois do dia 8 a gente mexe com isso. Porque aí a gente provavelmente vai ter que fazer viagens mais longas. E aí começa a ficar um pouco mais complicado. Isso aqui tá liberado? Isso aqui tá liberado? Tanta atividade assim aqui embaixo. Vamos ver como é que vai ficar as plug slug aqui. Do jeito que eu deixei agora. Sovimenta um pouquinho. Aqui tá indo. Será que depois do painel solar nem precisa mais da plug slug né. Eu como lotado já aqui. 8 watts, 60 watts, 80 watts. Tá melhorando né. Agora essa plug slug tá começando a ficar decente né. Olha isso. 8 watts. É uma lâmpada. Beleza. Tá melhorando. Gostei. Já tô gostando já. Porque tava muito fora da realidade. Tava muito fora da realidade isso aqui. Estão em res. O que que tá em res lá? Res eles só tão fazendo aqui a atmosfera deles que eles estavam sem oxigênio. O negócio é levar o álcool pra lá né. Pra outra base. E trazer caniço pra cá. Então vamos já começar também. Ahn. Deixa eu ver. Fazer uma plataforma né. Aqui em cima. Aqui em cima. Aqui em cima. Aqui em cima. É. É mais não. É pra pegar a máscara aí né mano. Aqui em cima. Tá. Aqui em cima. Mirrorscent Construíram Ok, está sem porta ligada Está certo Está certo Vamos proibir A passagem nessa porta aqui Chamar o Malcavian Criei outra rotina aqui Mas os duplicantes agora estão espalhados nos asteroides Então não faz muita diferença Já veio Ai, não construíram aqui Será que eu posso construir lá também Não preciso ficar nesse desespero todo Está construindo Construiu Colocar tudo Volta para cá Avinho Viu? Falta nada Só falta ele E o destino, claro Pode pousar lá direto Pronto Pronto E voltar com aquele foguete E voltar com aquele foguete Não preciso reabastecer ele lá não Agora está no oxigênio Agora está avisando que não está no oxigênio Estelar com aquele foguete Estelar com aquele foguete Estelar com aquele foguete Não A água aqui Ai caramba, abri minha água Esquianta Era a minha água do banheiro Estou tucando daqui pelo menos Estou aqui para destruir o planeta Podia aproveitar esse restinho de água e fazer Vai, agora já foi Fazer filtro, né? Filtrar as da água Vou colar uma cama já aqui para o Malcava Ele só veio para trabalhar, né? Ah, mano Fazer aqui, ó Três Nossa O Malz bugou Aqui cabem seis desse jeito Eu vou fazer assim por enquanto Depois Um quarto gigante Quarto não Formitório, né? Seu Malcava Eita, ele não consegue sair daqui Para de secar Estão secando essas pocinhas com gramas de água Pronto Pronto Aí Vai laçar, né? E foi Se queimou todo Aí Vai laçar Ele voltou Não sei por quê É prioridade 10 Para trazer Já começou a produção Onde está nisso Já, já começou Por enquanto Só veio aqui para laçar o bicho, né? Está entrando aí Olha aí, filha da mãe Passou o drequinho? Acho que sim Acho que sim, hein? Não Não O dreco fala nisso Aqui Olha a idade Ah, está velho demais Esse aqui O dreco aqui Foi laçado assim Gente, tem uma prioridade 10 Dentro do foguete lá Não sei o que vocês sabem Pô, aquele dreco está inacessível Não é possível Ele está inacessível Não, está inacessível sim Aqui, ó Antes consegue pular aqui Passou a cutia ali também Ah, tá Estava só permitido para tripulação E liberar para todo mundo Mas quantos trajes aqui? Vou levar alguns, né? Olha, já está construído aqui o módulo Vamos usar ele já Para vocês já irem vendo Já como Funciona A idade aqui Aí Eu tenho Mas eu acho que ninguém pode construir aqui Acho que a Jana vai poder Ela já deve ter pontos Não, não tem Para poder Para engenharia mecatrônica Vitor Lopes Vitor Lopes Eita Mas está difícil aqui Tenho três trajes ali Pegar Pegar Três aqui Selei aqui Porque eu estava Comida tem Então eu não vou conseguir Entregar o material aqui Porque não faz entrega manual Nesse negócio aqui E eu vou precisar Construir os trilhos Para fazer a entrega Mas Assim, ó Pegador de transporte Ele vai conseguir Construir Tá Colocou algum bicho aqui Dentro de ar? Não Provavelmente porque os bichos Acordaram, né? O que que estava aqui? Aqui, ó 17 anos E o Draco Aqui Passar o Draco Fazer também Um sisteminha ali Para Começar A produzir cogumelos Né? Tem como Já produzir Cogumelos Aqui Olha os germes Aí aparecendo Beleza Pegar esses caniços Daqui Que aí eu já vou Produzindo A semente deles Estou procurando Semente Aqui Já vai trabalhando Eu vou começar A derrubar Esse Primo Já Já O Draco Tá aqui Vamos O Tia Também Já tá ali Vamos lá É Malcabian Vamos selecionar O que é isso do destino Volta Bora Vai resfriar Rapidinho ele chega lá E aí o menino lá Volta junto com ele É o tempo de As coisas aqui Tá com o engenheiro Mecatrônico É nisso Falta gente Falta gente Já encheu Já o Mais um Nossa Tão um pouco de oxigênio Também né A única coisa Que tá me incomodando Um pouco no jogo São esses avisos Constantes de Problema De oxigênio não Do jeito que eu deixei aqui Não era pra puxar não Tá passando uma bolha De oxigênio aqui Pra cima do hidrogênio Não faz sentido Agora tá certo Vou descer esse sensor Pra cá Então Ai 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 Já chegou lá Pode tirar ele daqui De dentro E aí meu filho Nossa senhora Eu desequipei o traje dele Mas ele já ia respirar Já o oxigênio aqui Ele tava no osso No osso No osso Quase o malcavião foi Quase 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 Faltou pouco Agora eu tenho um traje aqui né Levei um traje lá A toa Ah mas também Ia ter que fazer máscara lá Ia dar mais trabalho ainda Bom agora eu tenho dois Tenho nove Oito duplicantes Ociosos Tá agora eu tenho que levar daqui Primeiro eu tenho que pegar os bichos lá né E eu coloco Pra autolaçar excedente A gente coloco o zero Certo Volto aqui Remirce Esses dois bichos São dois bichos que escalam Por enquanto eu vou largar eles aqui Largar eles aqui por enquanto Que tá mais perto Depois eu trabalho com eles O mais importante Era trazer eles pra cá Depois eu faço esse remanejamento aí Eles são selvagens Então Tá de boa Aí traz pra cá Uma cavinha se estressou Mano Tia Treco Beleza Agora aqui Quem vem pra cá Agora é o Victor Bocavinha já fez o trampo dele Que era trazer Bocavinha Chega de chorar Mano Você vai zoar o Victor ali Vai buscar os bichos Vai buscar os bichos Mano Aí pronto Esse vagabundo resolveu vir aqui Ele já vai levar alguém Não adianta ter levado Ah, pegou Alguém tá vindo buscar o Draco Isso, Marcos Obrigado, viu Muito obrigado, gente Agora vamos mudar aqui pro Victor Deve estar vindo Eu esqueci de pôr o destino de novo Lançar 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 Beleza Vamos esperar ele chegar lá Chegou o menino Cidade 10 aqui Já tô liberando trajes já, né Deixa eu colocar trajes aqui, ó Consegue Fazer o que tem que fazer Tá aqui pra Com vagas Aqui também Vagas Traje pra caramba já Estão largando o traje aqui Ah, eles largaram o traje embaixo Tem mais traje aí, né Tem mais traje aí, né Tem mais Mais três exatamente Olha lá, ele construiu aqui E aí pra gente começar a abastecer esse foguete O que eu posso levar daqui Eu posso levar daqui Eu posso levar os trajes já pronto, né Ou alguma semente de caniço Semente de caniço pra levar Eu plantaria lá também Levar semente é muito mais inteligente, né Vou colocar aqui, ó Carregar Semente de caniço Semente de caniço Saleiro não Pinho não Aqui semente de caniço E expor o funge Vai Além disso Que mais que eu levo daqui O ovo de criatura Também pode trazer tudo Só isso, né Por enquanto Mais um contrabandezinho aqui, né Tá Fiquei vindo aqui Semente de caniço Guarda Eita A droga Bom, fez oxigênio poluído aqui dentro Não é de tudo ruim Ficar esse xixizinho aqui no chão Falta o estresse É o Malcavian, né É ele mesmo Não gostou muito da viagem, não Ficou bravo Só que tá parado Porque eu ia colocar Ação Trabalhar já, gente Oxigênio agora Cloro Olha o tantinho de cloro Só que fez aqui, ó Parado com a quantidade de oxigênio Que gerou Na base toda Desoxigenadores aqui gastou muita alga, né Isso aqui é coisa early, early game Coisa impossível manter Quando sair a DLC Tentar fazer uma base mais focada, né Tentar fazer uma base mais focada Isso aqui foi mais pra gente ver o que que tem Então A gente já viu tudo, tá Não tem mais nada depois disso aqui, não Não tem mais nada A única coisa que eu não fiz foi o robozinho, né O rover, né Mas é o que eu falei pra vocês Eu tô achando ele muito estranho no momento, tá Talvez eles vão dar uma melhorada nele de alguma forma Mas o jeito que ele tá atualmente não me agrada muito, não Gente, semente Ah, desculpa Eu não permiti o uso manual aqui, ó Eles não carregam mesmo Aí, agora sim Fazer um contrabandinho de semente aqui Só que tem um detalhe Pra começar a armazenar as coisas aqui Na baía de... Na baía, na baia Carga Você tem que colocar pelo menos Um trilho aqui, ó Esse trilho aqui tem que ser feito Se você não colocar o trilho aqui, ele não funciona Eu não sei por que que eles fizeram assim Não faz sentido nenhum Porque a entrada dele é conectado já direto aqui na plataforma É automático Tá, é automático Aí, ó Tá vendo? Quando você constrói lá Ele começa a carregar E já tá aqui as coisas, ó Puro fúngico Caramba, cadê o... É nisso Vou tirar aqui uns quatro Depois eu ponho pra plantar de novo Eu tô levando um monte de cogumelo Só no contrabando Aí, semente caníça entrou aqui agora Tá vendo? É automático Você constrói o negocinho aqui Eles começam a entrega Então, hoje é sexta-feira Se eu não me engano É o dia que esse episódio vai pro ar É... Sexta-feira É dia quatro? É dia oito É terça Então, provavelmente Esse aqui Já é o último episódio Dessa série aqui Provavelmente Tipo, eu não vejo por que Continuar com essa série aqui Ela foi pra mostrar o que tinha E como fazer, né? A gente descobriu bastante coisa Nessa série E também com as lives Mas quando soltar aí o... O... A DLC, né? O preview da DLC No dia oito Aí a gente vai ver melhor Então, o que eu faço? Eu vou finalizar esse episódio por aqui E aí, no próximo episódio A gente usa o debug E dá uma explorada aqui Em volta aqui E vê os outros asteroides Que tinha disponível Mas que, infelizmente A gente não tem como alcançar Beleza? Então, no próximo episódio A gente habilita o debug Dá uma olhada em volta E... E vê o que tem em volta, né? Vamos ver Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio Deixa eu fazer o transporte aqui Legal, primeiro Quem volta? É o Vitor que volta, né? Vitor volta Volta com traje também Volta? Não, o destino de novo Caramba, eu não aprendo É só eu ligar esse negócio aqui Só que aí ele vai ficar lançando Automático, né? Ele tem como se deixar ele automático Indo buscar e voltando Nove Já posso tirar todas as coisas Que eu coloquei aqui Que senão eles vão continuar Enfiando semente de caníssula Levou essa aqui Tá, beleza Tá, voltando pra casa A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo